Borges faz a movimentação pelo meio, levantamento é pro Borges, Borges saiu na cara do Renan, bateu o Borges, é o Renan! A sobra é do Tinga! Gol! Do Cruzeiro! Tinga número 8, Souza pro Borges, Fábio Ferreira não alcançou, Renan grande defesa, de sem pulo o Tinga pegou bonito, pra estufar a rede do Batafogo, no cantinho direito do Renan, a bola passou no meio do Renan, do Barça Azevedo, do Dori, do Fábio Ferreira. Ele toca no Felipe Gabriel, Elkson pelo meio, Sidorff na direita, pro Sidorff de primeira! Gol! Do Botafogo! Sidorff empata o jogo! Uma pintura, um passe do Felipe Gabriel! E finalização de, quem sabe, de Clarence Sidorff! De primeira! Se é pra quem sabe, pra quem sabe muito! Tudo igual no Independência! É o terceiro do Sidorff, no Brasileiro, o quarto dele pelo Botafogo. Léo na marcação, ele trabalha no Andrezinho. Levantou pro Felipe Gabriel, tentou o domínio, Felipe Gabriel deixou pro Sidorff! Gol! Gol! Do Botafogo! Outra vez, Sidorff pra virar o jogo! É Elkson pro Felipe Gabriel, ele dominou, e quando percebeu que a dominada tinha virado um passe, veja só, ele só protege pro Sidorff chegar batendo, no canto direito do Fábio, pra virar o jogo pro Botafogo aos 36! Ele pediu, já bateu pro Sidorff, lá na esquerda, Sidorff, botou na frente do Leandro Gueveiro, Jadson passou pedindo, levantou pro Jadson, dominou, Fábio saiu, foi driblado, Jadson bateu! Gol! Gol! Do Botafogo! E que gol coletivo desse time do Botafogo! O Elkson vislumbrou a jogada, pro Sidorff, olha o toque do holandês! Tirou o Leandro Guerreiro, levantou a cabeça aí com a esquerda, botou a açucarada pro Jadson, categoria pra driblar o goleiro, e de pé direito, mandar de mansinho pro fundo da rede do Cruzeiro pra fazer o terceiro!